Ted Cruz é o grande vencedor do arranque das primárias nos Estados Unidos. O senador do Texas conquistou quase 28% dos votos no Cáucaso Republicano do Iowa. No lado democrata, o suspense arrastou-se até ao último momento, com Hillary Clinton e Bernie Sanders em situação de empate durante longas horas. A vitória democrata no estado do Iowa foi decidida por uma questão de poucas vozes, acabando por impor-se a antiga primeira-dama e ex-secretária de Estado, com 49,9% dos votos contra o senador do Vermont, que arrecadou 49,5%. No combate republicano, a surpresa veio não só da vitória de Cruz, como do resultado melhor do que esperado do senador da Flórida, Mark Rubio. No discurso de vitória, Ted Cruz, que conquistou 27,7% dos votos, fez questão de frisar que o Iowa deixou um aviso. O nomeado republicano e o próximo presidente dos Estados Unidos não será escolhido pelos meios de comunicação, nem pela elite em Washington. O polémico Donald Trump reconheceu a derrota e felicitou Cruz. O terceiro lugar de Rubio já era esperado, mas não com um resultado tão próximo de Trump, 23% a apenas um ponto do multimilionário. Entre os democratas, independentemente do vitorioso, o resultado de Bernie Sanders demonstra uma ascensão fulgurante. O senador do Vermont afirmou que o Iowa iniciou uma revolução política, quando jovens, trabalhadores e idosos se começaram a levantar e dizer alto e claro, já chega. O bom desempenho de Sanders no Iowa complica a posição que gozava até há pouco Clinton como clara favorita à nomeação democrata. �� o sautão o ótimo eu o